Tess, eu te procurei em todo lugar. Há quanto tempo tá aqui? Por que não me disse? Você não pode andar muito, tá? Volta comigo, vai. Por que você não me disse? Porque eu vou ficar sozinho. Eu é que vou ficar sozinho aqui. Nem ouse sentir pena de si mesmo só porque ficou pra trás. Nem pense nisso. Era isso que você queria. Tess, era isso que você queria. Você queria que eu continuasse. Você precisa saber que se não fosse por você, eu não seria capaz de sair ou de fazer qualquer coisa, a não ser aquele maldito jardim. não, não, eu tô perdido. Não, não. Vai acontecer. Eu sei. Em breve. Tá bom? Uhum. Me conta como era lá Grande, muitos prédios Fiquei um pouco confuso Nós vamos dar um jeito Nós vamos? Claro Eu vou voltar como outra pessoa Como uma garota de cabelos compridos Que vai te encontrar e perguntar Que vai estudante Vai ser amado a primeira festa Gini Eu vou voltar como outra pessoa Pinch me Eu vou voltar como outra pessoa